Música Música O meu coração A fazer Vida mais Feliz Com a sua Canção Vem de mim, vem de mim Cantar com essa Doce Vem de mim, vem de mim Canta o meu jardim Vem de mim, vem de mim Canta o meu jardim Vem de mim, vem de mim Canta o meu jardim Uma canção Da voz Que me emocionou E trouxe paz A alegria A esperança E amor Não vai embora Vem de mim Vem de mim Vem de mim O meu coração Vem de mim